Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento. Senhora Presidente, senhores deputados, servidores, toda imprensa aqui presente, confesso que estou com um friozinho na barriga, até porque desde o primeiro dia que sentei na cadeira como deputado, o filme volta na minha cabeça, na minha história de luta. Eu, de origem muito humilde, que comecei a militar minha vida política e quando disputei o primeiro mandato eu ainda era motorista de caminhão do lixo, batia coleta de noite, fazia campanha de dia, mas assim quis Deus o destino e o povo me conceder um mandato de vereador, dois mandatos de prefeito. E agora como deputado estadual. E venho aqui primeiro externar o meu senso de responsabilidade, mas mais que isso, o meu senso de gratidão ao povo pernambucano, em especial ao povo do paulista, onde lá tudo começou. E aí, quero dizer que vou fazer dos dias presentes aqui nessa casa, primeiro pôr em prática o corporativismo, pôr em prática o companheirismo com cada deputado independente de partido, aonde juntos temos que trabalhar pelo povo pernambucano. Levantar bandeiras importantes, e aí eu costumo dizer que só sabe aonde o sapato aperta quem ele calça no pé, quem ele coloca no pé, e uma das bandeiras que nós vamos combater é exatamente a bandeira da fake news. Onde eu fui criado de origem do interior do sertão do Ciridó, no Rio Grande do Norte, aonde quando se dava ouvido a mentira, ela virava verdade. Só que hoje, na prática, a mentira muitas vezes repetida, ela vira verdade. E aqueles que não têm compromisso com o povo, que não têm serviço prestado, que não demonstram suas intenções num pleito, num processo eleitoral, o que eles fazem é montar milícias digitais, é montar gabinetes do ódio, e que saem disseminando a desinformação, a calúnia, a difamação, e com isso vai exatamente confundindo a cabeça da população. Mas, tanto a justiça como a verdade, ela até tarda, mas não falha. Então, quero aqui reinterar meu compromisso e também externar que você, um vigilante, um observador, alguém que vai estar atento ao estado de Pernambuco e, em especial, a cidade do Paulista, no que se diz respeito à violência, onde é uma cidade metropolitana que o jovem tanto está à frente da arma morrendo, mas por trás da arma matando. E sabemos que tudo isso é fruto de um estado que clama por oportunidade de emprego, de renda, até porque sabemos que vivemos num mundo capitalista. Se tu tem alguma coisa, tu vale alguma coisa. Se tu não tem nada, de nada tu vale. E, com isso, quem é que mais sofre que esse mundo capitalista e predador, a juventude, o jovem que não tem uma boa condição de se vestir bem, de se manter nas rodas de amigo no final de semana, de ter autonomia financeira, a sociedade vira as costas para ele e o mundo do crime está de braços abertos. Então, vamos trabalhar. Queria aqui fazer uma observação ao governo do estado de Pernambuco, através do DR, tanto na Estrada do Frio, que hoje é conhecida como a Estrada da Morte, que precisa do mínimo de sinalização, e da PE22, uma via de acesso muito importante, tanto para os bairros populosos de Paulista, mas também para nossas praias, que não cabe maquiagem, tapa-buraco, remendo. Tem que ter uma requalificação. Já fizemos a indicação e estamos esperando a atitude do governo do estado, já que lançou um programa e Paulista não pode ficar fora desse programa. Então, quero aqui agradecer de coração, agradecer a minha família, que é a base, o alicerce de tudo. Agradecer mais uma vez ao povo pernambucano, em especial ao povo do Paulista. Vou dar uma parte aqui ao nosso querido João de Nadege. Pode falar. Bom dia, presidente. Bom dia que nos acompanha na rede social. Bom dia. Recém-chegado o deputado Júnior Matuto. Queria lhe dar as boas-vindas a essa casa. Você que no seu discurso falou da sua origem, origem humilde de um cara trabalhador, que já foi prefeito, vereador e hoje deputado, representando o Pernambuco e a cidade do Paulista. Tenho certeza que os pares que vão falar depois de mim vai dar as boas-vindas, boa sorte, que o senhor tenha um mandato representativo ao povo de Pernambuco e conte com esse jovem deputado aqui, pra gente poder ajudar a desenvolver o estado do Pernambuco. Obrigado, João. A palavra de ordem é gratidão. Concedo a palavra agora ao deputado Heriberto Filho. Obrigado, nobre deputado. Me soma as palavras aqui do nosso colega, João de Nadege, para lhe dar as boas-vindas. Sei da sua bonita história, da sua origem. Sei que você chega aqui nesta casa do povo pernambucano, na casa de Joaquim Nabuco, como principalmente uma porta-voz daquele povo sofrido da cidade de Paulista, onde aqui vai ter um representante, um grande batalhador, um grande guerreiro, que vai ser seu importante porta-voz, como assim, de todo o povo pernambucano. E aqui a gente se junta ao seu lado pra batalhar por um Pernambuco cada vez melhor. Seja muito bem-vindo. Conte aqui com todos os 48 deputados pra ao seu lado batalhar pelo nosso Pernambuco. Palavra de ordem é gratidão, Gabriel. Então, encerro minhas... Concedo a palavra ao deputado Renato. Deputado Júnior, não posso deixar de vir esse microfone de à parte. Parabenizar a Vossa Excelência e desejar sucesso na gestão, sucesso nesse mandato. Vossa Excelência já teve a experiência de passar no Parlamento como vereador, sabe como é o dia a dia, de representar pessoas, representar ideias. Eu costumo falar que a gente tem divergências partidárias, mas isso é a casa, plural, isso é bom pra democracia. Mas Vossa Excelência aqui vem pra trabalhar por sua região, por sua cidade, pelo qual já foi prefeito e apaixonado. E eu tenho certeza que Paulista ganha com essa representação aqui nesta casa. E o que eu posso desejar também no primeiro mandato nesta casa é que a gente possa trabalhar pensando na coletividade, sempre deixando as divergências de lado e buscando convergir. Por isso, sucesso. Mais uma vez, seja bem-vindo. Conta também com um pouco da nossa experiência. E eu tenho certeza que ganha Paulista, ganha região metropolitana, ganha, sobretudo, Pernambuco com o seu mandato. Deus te abençoe e muito sucesso. Obrigado, deputado. A palavra de ordem é gratidão. Vou partar aqui o deputado Luciano Duque. Senhora Presidente, deputado Júnior, é um prazer tê-lo aqui nesta casa. Conheço há bastante tempo como vereador, como prefeito de Paulista. Fomos prefeitos juntos, no diálogo entre prefeitos. Trabalhamos juntos na frente da Senado de Prefeitos. E parabenizo pela sua fala. E contem conosco aqui na casa para construirmos a boa política em defesa do povo pernambucano. Sei que você, como representante do litoral norte de Paulista, vai fazer a defesa desse povo tão importante aqui de Pernambuco. e vamos nos somar no sentido de trazer cada vez mais melhorias, não só para a sua região, como também para o estado de Pernambuco. Conte conosco. Um abraço. Com certeza. Mais uma vez, a palavra de ordem é gratidão. Encerro minhas palavras, presidente. Muito obrigada, deputado.